O tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos amigos João Mateus, Coxinha Nerd, Everton Silva e muitos outros. Então nós vamos falar sobre Star Wars 7, o despertar da força. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu curtir aí embaixo no vídeo pra ajudar na divulgação. Porque o seu joinha vai ajudar o Nesho a crescer e dominar o universo. Porque nós estamos falando de Star Wars, é mais amplo, né? Star Wars 7 está sendo dirigido por J.J. Abrams e vai retratar acontecimentos 30 anos depois do episódio 6, O Retorno de Jedi. Bom, mas nesse filme nós teremos novos protagonistas. Teremos a Daisy Ridley, que vai ser a Rey. Ela é uma catadora de sucatas do planeta Jakku. Jakku, que nem eu. Mas daí ela encontra o Finn, que é interpretado pelo John Boyega. Que é um ex-Storm Trooper renegado que serviu durante 30 anos à Primeira Ordem, que é o novo nome do Império Galáctico. Bom, mas os dois encontram um sabre de luz e resolvem que querem devolver pro dono. Só eles, né? Porque se eu achasse, ia ser o dia mais feliz da minha vida. Fora o nosso casamento, te amo, querida. Mas o dono do sabre é nada mais, nada menos do que Luke Skywalker. Então, junto com o Han e o Chewbacca, eles encontram o Luke. E ele conta que sumiu porque foi mantido prisioneiro durante 30 anos. Tá bem, tem uma história bacana, mas vamos ao que interessa. Está o Ascend Darth Vader? A última vez que isso aconteceu foi no episódio 1 e 2, e todo mundo adorou os filmes, né? Mas sabe por que o filme demorou 32 anos pra sair? Não foi contrato, falta de história, nada disso. Foi o tempo que eles levaram pra decidir quem ia substituir o vilão mais foda de todos. Se o vilão não for o Mickey montado no Charizard com o cajado do Gandalf imitando o Silvio Santos, tem grande chance dele ser esquecido. E muita gente ficou preocupada quando eles anunciaram o filme, porque será que a Disney ia foder tudo? Porque você já viu pessoas ameaçando de morte o George R. R. Martin só porque ele matou alguns... Todos os personagens, né? Mas se o J.J. Abrams estragasse o filme, ia acontecer coisa muito pior que a morte. Tipo, dar um emprego pra ele oferecendo o cartão da CIA. E pensando bem, eu já descobri a diferença entre o título do filme e eu ir trabalhar de manhã cedo. O título é Despertar da Força. E eu é despertar a força. Mas quando sai o trailer, não tem inimigo, não tem desentendimento. O mundo árabe se uniu pra ver o Michael Jackson entrou cantando Mas que trailer é foda! Eu não vou dizer que eu chorei, mas estava bem suado na região dos olhos. E poucas vezes eu fiquei tão emocionado. Porra, você também tá vendo o trailer, né? Não, é que eu achei a cotação do dólar na minha fatura. E você sabia que o lançamento do segundo trailer rendeu 2 bilhões de dólares em ações pra Disney? E se o Star Wars 8 for sobre um imperador corrupto que destruiu o maior bem da sociedade Nós já sabemos como vamos salvar a Petrobras. E na Comic Con desse ano, os atores falaram mais sobre seus personagens. O Oscar Isaac, por exemplo, disse que o personagem dele, o Paul Dameron, é o melhor piloto da galáxia. Mas o mais esperado, com certeza, era o R2-D2, que contou alguns segredos do filme. E mais tarde, nós descobrimos que o Andy Sarkis vai ser o vilão supremo do filme. O Lord Supremo Snoke. Mas será que ele coloca bem assim no cartão de visita? Foi prazer, LS Snoke, forças ocultas e dominação global. Porra, mas todo personagem do Andy Sarkis é feito no computador. Eu acho que ele devia tatuar esses pontinhos de captura de movimento na cara pra ficar mais fácil. Mas os personagens clássicos não podiam ficar de fora. Teremos a volta do Chewbacca. Aparentemente, os Hulkis não envelhecem, ou então eles têm salões de beleza na floresta especializados em retoques no cabelo. E a Princesa Leia devia ter passado nesse salão. Ela fez o teste de papel pra Leia, mas quase passou pra Jabba. E o Han? Sempre foi mercenário, ele adora dinheiro. Não sei o que ele fazia antes, mas nesse filme eu já sei onde que ele vai gastar. E agora nós temos o super mestre Jedi Luke Skywalker. E se eu não me engano, foi o último Jedi que restou. Então agora ele tem que acumular funções, ele tem que falar coisas sábias com lição de moral. De frente pra trás falar, ele tem que... E ele mesmo vai ter que se persuadir ao lado negro da força. Luke, vamos para o lado negro da força. Não, eu nunca trairia os Jedi. Isso é meu aprendiz precioso, cara. E se você está preocupado... Oh, que destino cruel, não recebo os novos vídeos do Nerd Show. Se você não quer perder nenhum vídeo do Nerd Show, entra no aplicativo do YouTube, entra no canal Nerd Show e clica nesse sininho. Que você vai ser avisado via mensagem, via e-mail, via balão, via Zeppelin, um padre, um exorcista. Mas você não vai perder. Enquanto vocês ficam com as melhores respostas da pergunta da semana passada, eu quero deixar mais uma perguntinha pra vocês. Quem seria um bom substituto pro Darth Vader? Porque alguém tem que conquistar a galáxia. Quem vai ser? As melhores respostas aparecem no vídeo da semana que vem. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui do lado pra se inscrever no canal Nerd Show. Que toda terça-feira tem um novo vídeo pra vocês. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Seja no Facebook, no Twitter ou sei lá. Porque dessa forma você ajuda o Nerd Show a crescer e dominar a galáxia. E mande também a sua sugestão de tema. O que você quer ver no Nerd Show? Um filme, um desenho, uma série, sei lá. Mande a sua sugestão nos comentários do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante. Pra vocês então, adeus. E aí Tchau, tchau. Tchau.